Fala aí pessoal, beleza galera, trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje meus amigos, tá, depois de alguns dias aí de molho aí, alguns dias aí muito resfriado, tá Voltando com os vídeos aqui no canal e trazendo pra vocês um jogo que vocês me pediram muito pra trazer, tá Grandma 2 Sim meus amigos, lançou a continuação do Grandma 1 que eu já trouxe aqui no canal, porém eu não completei, tá E hoje estou aqui pra nós conferirmos pela primeira vez Grandma 2, tá Queria agradecer as mensagens que eu recebi esses dias aí, que eu tava muito resfriado, tá Mensagens de melhores, eu publiquei lá no meu canal do WhatsApp, avisei o pessoal Inclusive se você tá vendo esse vídeo hoje aqui, também hoje, muito provavelmente voltaram as lives lá na Twitch, lá também E é isso galera, obrigado aí, tá, foram 3 ou 4 dias que eu fiquei bem ruim mesmo, bem resfriado Agora eu tô no finalzinho da gripe, né, você vê que a minha voz ainda não tá 100%, mas Cara, já tô 90%, então é isso Vamos que vamos, voltando hoje com os vídeos aqui no canal Se você não for aqui, se inscreve aí, comenta Ao longo do vídeo dizendo o que você achou, não esquece de assistir se eu gostei Obrigado a todo mundo que assistiu vídeos esses dias aí que eu não postei E sem mais alongas, bora lá galera Já vou entrar aqui nas configurações, só pra gente mudar aqui o idioma, né Vamos colocar aqui um Portuga, só pra ficar top pra vocês aí E bora lá meus amigos, direto, né Um jogador, um multiplayer, vou jogar um jogador só, tá, bora Vocês viram ali que eu fugi da casa, né, no primeiro jogo, pelo que parece E eu fui capturado pelo velho, né, na hora que eu tava fugindo Uou, ok E começou, e agora Acordei em uma parte subterrânea, tá Olha só Tá, vou passar pra cá O que seria isso? O elevador está aqui, né Tá, ali é um botão pra me chamar o elevador Gente, pra que que eu chamaria elevador, né Não sei nem pra onde que eu tô indo Meu Deus Acho que eu deveria primeiro explorar a parte de baixo Mas ok Ah, tá Aqui é uma parte Se eu quiser ir Pra casa, né Se eu quiser vir aqui pra casa Temos a lanterna O gráfico desse jogo é muito bonito, né Os geradores estão falhando ultimamente Recomendo usar a lanterna até passar a tempestade Caraca, esse cara tem um subterrâneo, velho Ok Tá, aqui eu devo estar dentro da casa, né Gente, acho que eu vou dar uma explorada naquela parte de baixo primeiro, tá Até porque eu não sei nada que eu tenho que pegar aqui Diminuir um pouquinho essa sensibilidade Porque, pelo amor de Deus, né, mano Quebrar meu pescoço aqui daqui a pouco, velho Aí, ó Tá, vamos dar uma explorada na parte de baixo lá E depois a gente volta aqui Pra gente poder ver a casa, né Ver se tem alguma coisa pra gente pegar ali Ok Nas lives, pessoal Que voltaram hoje, tá Esses dias agora eu vou estar jogando Silent Hill 2 Remake, tá Então se você quiser colar nas lives lá Eu vou estar jogando Silent Hill 2 Remake E depois ele vai vir completo aqui pro canal Em um vídeo só Beleza Então você pode ou assistir nas lives Mas se as lives for num horário Que você não tá em casa pra assistir Você pode esperar Que eu vou postar pra vocês Completo depois aqui no canal Também, tá Ó, vamos explorar aqui nessa caverna aqui Tem uma porta, né Mas não dá pra abrir, parece Tem uma porta aqui bem camuflada, né A porta nem iluminada quando eu Eu passo ali Estranho Ok, pessoal Subi então E dá uma olhada na casa mesmo Esse aqui embaixo eu tô É engraçado que na Na tela ali do monitor E no OBS Fica meio esverdeado Mas no meu smartphone não fica assim No meu smartphone fica com uma cor Marrom, né Mais natural Mas eu acho que isso é da minha placa de captura Tem um tempo que a minha placa de captura Tá assim, cara Quando eu gravo alguma coisa de celular Tá, eu posso pegar A garrafa ali Pra eu poder fazer algum som Se eu precisar Mas eu não quero Gente, o gráfico do jogo é muito bonitinho, né Temos aqui Não temos nada Tem uma porta bloqueada Cara, eu vou pegar uma garrafa Pegar uma garrafa de vidro aqui Essa garrafa de vidro aqui Podia dar pra cortar os velhos, né Ó, eu me lembro da casa Muito vagamente, hein Deixa eu ver se é uma coisa aqui Com certeza Vai ter uma fuga Naquela parte lá, né Isso aí é certo Oh my gosh Ó o velho lá Ó o velho lá Ó o velho lá O velho tá me caçando Gente, será que a A Granny não tem casa, cara Será que só tá só o velho Só Caraca, isso tem uma big numa cozinha Uma faca Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh O cara me viu Corre, leuzidos Ai meu Deus Não tem saída Ih Não tem andar de cima Caraca, a casa tá diferente Gente, não temos andar de cima Tá, eu peguei uma faca A faca serviria pra onde aqui Eles estavam comendo, cara Ah Ok Eu achei que ele tava vindo do outro lado da porta, cara Caraca, o velho já tava ali junto comigo, cara Caraca, que susto, cara E pelo menos ele não viu a faca no nosso bolso, hein Pelo menos isso, galera Ele não viu a faca no nosso bolso Eu tenho uma faca que eu não sei pra que vai me servir Não faço ideia Vou chamar o elevador Não sei porque Eu estou com a faca, tá A gente vai ter que descobrir Deve ser alguma coisa dentro da casa pra me fazer Não tem andar de cima É só andar de baixo E aparentemente É só ele que tá na casa, né Aparentemente Descobri, velho Galera, lembrando Se você é novo aí no canal Se você curte jogos mobiles, tá De terror que eu trago aqui Cara, deixa muito like no vídeo aí Compartilha Porque Eu preciso saber que vocês estão curtindo Pra mim continuar trazendo, tá Se não Eu não vou trazer Se você vai precisar da espingarda Ela está na sala Mas você terá que encontrar Uma maneira de abrir a porta Lembre-se As molduras penduradas nas paredes Funcionam como um espelho O que está em uma Deve ser igual na outra Estar em uma Deve ser igual na outra Moldura agora que ele tá falando, né Pé de cabra poderia funcionar Uma dica ali relacionada a molduras Ah, tá Que eu me escondo, ó Vê como é que eu saio Gente, eu não sei sair Ah, tá Só andar pra frente Isso é diferente disso aí, né Olha só Cara, a casa é mais Mais grande do que parece, né Parece que algo está faltando aqui, ó Ah Ok Entendi As molduras funcionam como uma Uma chá, né Que tem uma Tem que ter na outra Então tem uma espingarda ali Tem que colocar uma espingarda aqui Entendi Pra mim poder entrar ali, ó E pegar aquele Rifle lá Ai, meu Deus O cara tá vindo Ai, meu Deus Calma Calma Ele não entra aqui Cara, a faca podia servir de arma, hein Faca podia muito servir Ah, mentira, velho Mentira Como é que esse cara sabia que eu tava aqui, velho Nossa, o cara cortou minha mão de novo, velho Tô sem mão já Caraca, como é que o cara sabia que eu tava aqui, velho Que mentira, cara Nossa, mentiroso Sabe o que eu achei ali? Eu achei que aquele espaço lá é muito pequeno pra gente explorar, né, não? Certeza que vai ter gente que vai falar nos comentários Nossa, Leozito, você tá enferrujado Cara, eu tô enferrujado nada Eu achei o espaço muito pequeno, cara Tipo, pra você poder... Fugir dele Enfim, não vou ficar chorando, não Vamos lá Ih, eu olho pra trás Eu pulo Ah, eu esqueci que nesse jogo tem como pular, né Então, eu achei Achei esse espaço muito pequenininho Ah, as molduras funcionam como um espelho Então tem que ter isso em mente Vou dar mais uma olhada pra cá Tem que encontrar uma outra espingarda pra colocar naquela Aquela moldura lá, cara Ai, meu Deus, o cara vindo lá, ó Vamos, ó Vamos tentar dar a volta aqui Aqui não tem porta Será que é a mesma casa? Ou será que aqui é tipo como se fosse a casa dele, né Igual era em Granny mesmo Que tipo, no 1 a gente tá na casa da Granny E no 2 a gente tá na casa do Grandpa Acho que a ideia aqui é essa, né Acho que essa daqui não é a mesma casa, não Por isso que eu tô achando diferente, cara Olha, temos um sapão Encontra um martelo Puxa, se fosse uma faca, hein Ai, mentira que esse cara tá vindo aqui, velho Ele me viu Ah, mano Não dá, velho Não dá, velho O cara me vê em qualquer lugar, cara Caraca, dia 0 Meu último dia, guys Roubado, hein Roubado, roubado Roubadíssimo Aqui eu só tenho só 3 dias, né Na verdade são 4 Porque, né Tem um dia 0 também Caraca, velho Roubado Roubado demais Só encontrei a faca Mas eu não sei onde que eu uso Tem que encontrar a faca Tem que encontrar o martelo Tem que encontrar Uma Espingarda Pra colocar lá Pra ativar o mecanismo da porta Ok Cara, é muito difícil saber De onde que ele tá vindo, cara Ele tá lá Ele tá lá Vou tentar dar uma explorada Pra cá Ai, aqui não tem uma porta Em saída, né Alguma coisa que Pode ter até alguma coisa Essas gavetas, né, mano Mas fica difícil de ver, cara É nada Ok Vamos aproveitar que ele tá pra lá Casa é meio estranha, né, cara Essa casa aqui É uma construção meio estranha Eu acho Tipo, não tem andar de cima Mas tem escada Será que tem algum jeito De abrir aquele andar lá? Não sei Vamos ver se encontra Algum item chave Aqui, pelo menos Né, véi Piazinha suja com sangue Antes de eu Completar esse daqui Eu queria completar O primeiro, cara O que vocês acham? Deixa nos comentários, né Não se esqueça de esconder A peça do quebra-cabeça Para que eles Não tenham acesso Ao cômodo Pois sem ela A porta do chão Não abre Olha só Uma peça de um quebra-cabeça Se você já completou, cara Deixa nos comentários Para mim Deixa dicas aí Caraca Mano, não tem como saber De onde que esse cara tá vindo Ai, mas ele tá ali Ele tá ali Eu posso estar vindo aqui E dar de cara com ele, cara Trancada Meu Deus Opa Cartucho Mas eu não tenho arma Minha metade tá completa Pena, hein Entrada aqui Temos uma baterosa Ah, a peça do quebra-cabeça É daqui, ó Né? Ou não? Parece que eu posso montar Alguma coisa aqui, ó Ok O que seria, né Ó, tá saindo, hein Tá saindo, hein Foi Voilá Quebra-cabeça foi resolvido Deixa eu fechar essa porta Porque eu tô comendo caravinha aqui Tá, o quebra-cabeça foi resolvido E aí? Encontra a última peça Então Tem que ter a última peça Que falou que a porta do chão só abre Quando você encontra a última peça Mas a última peça tá escondida, cara Só não sei onde Tem algum lugar que eu não fui, né Tá, pra cá não tem mais nada Perfeito Voltar Ai, caramba Ah, mano Olha só como é que essa casa é pequenininha, velho Não dá, galera Não dá Calma Consegui fugir Consegui fugir Boa Pelo menos o chão aqui Parece que não faz barulho, tá Parece, né O chão pelo menos parece que não faz barulho Aqui eu não entrei, né Tá trancado Aqui tem uma porta que eu não vi, eu acho Olha só Não tinha visto essa porta Porta Um porão, cara O que será que nós temos aqui embaixo? Galão de gasolina Perfeito Temos outra porta Caraca Não tinha visto Vindo aqui, cara O Leozito sabe das coisas, né O Leozito nunca fica preso em nenhum lugar, né Agora estou com medo de jogar essa garrafa Vamos ver Não faz barulho Ai, graças a Deus Gasolina Peguei gasolina Não sei por aqui ainda, né Porque eu não vi em nenhum lugar Aqui parece que eu vou usar gasolina Mar Não, pé de cabra Pé de cabra Cara, vou dropar isso daqui Vai Ai, caramba Agora eu fiz barulho Cara, escuta Cara, eu vou sair daqui Calma, não sei se ele escuta Ok Eu não sei se ele escuta Mas eu também não vou arriscar Ele escuta Puxa vida Ele escuta muito Ele escuta Tenho certeza Ele já está aqui Ele está aqui Eu nem vi ele aqui, cara Que isso Caraca Ele estava aqui Já Eu nem tinha visto ele aqui Boa, boa Peguei o pé de cabra O pé de cabra Eu tinha visto algum lugar lá Para usar ele, galera Eu não me lembro Olha, está andando lá em cima Vamos ver se temos alguma coisa aqui Não Ok Ok Vamos dar uma olhada para cá Uou Volta, 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 volta O que é aquilo, mano? O que é aquilo? Não, não Leozitos Caraca Tem um bicho ali, cara Meu Deus Temos um bicho lá, gente Não dá nem para mim Naquela parte lá Caraca Será que tem como colocar alguma coisa lá Para mim poder Holy shit Tirar aquele bicho de lá, gente Meu Deus O bicho é tipo O filho da slendrina, cara Que eu precisava de um martelo Não era? Não era o pé de cabra, não Gente O pé de cabra Eu vi algum lugar para colocar o pé de cabra Que eu não me lembro agora Ai, caramba O cara me viu Porra, Leozitos Porra, Leozitos Entra, entra, entra Caraca Eu vi algum lugar para mim usar o pé de cabra Eu não me lembro agora, cara Lá embaixo Na porta Putz, eu não me lembro se eu vi algum lugar para usar o pé de cabra Caraca, aquela criatura lá embaixo Lá no... Ele está abrindo o armário Mano, o cara está dando uma de Chris Walker Agora está abrindo os armários Está de sacanagem comigo, né? Meu Deus Boa, gente Boa Ah, é aqui que é o pé de cabra, ó Sabia que eu tinha visto uma porta Que eu não estava fazendo o pé de cabra Uau Olha só, Leozitos fazendo progresso Que absurdo Gerador Hummm Temos um gerador Ok Nossa, mas duzentos Duzentos Eu acho que eu preciso de dois galões, hein? Eu não sei onde o cara está, mano Dei para de cabra, vai Dei para de cabra Vai, 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 vai Temos um carro Temos um carrinho Então eu posso fugir de carro? Será que eu... Ai, caraca, essa porta aqui está boa, hein? Será que eu posso fugir de carro? Né? Usar gasolina no carro para fugir Ou será? Deixa eu ver Não, não me parece que eu preciso de chave aqui não Acho que o carro vai quebrar essa porta, né? O que eu falava? Será que a porta da garagem Ela abre com energia E eu vou precisar ativar o gerador Para poder abrir Uh, garoto Inventário completo Nossa Tomara que tem a munição Tem quatro balas Nossa Agora sim, meu garoto Agora sim, ó Agora sim Dá para o Leozito se fazer uma baguncinha aqui, hein? Tá No carro nós precisamos Obviamente de gasolina O pé de cabra poder funcionar Tem alguma coisa ali atrás do carro Vamos trocar essa arma O pé de cabra aqui é o meta, hein? Aqui na frente a gente monta o carro Precisa encontrar algo para abrir o capô Pé de cabra Não, não é pé de cabra não Ok, preciso de gasolina Pneus não preciso Cara, vai ser bem fácil para fugir da casa dele, hein? Não sei Muito cedo para dizer ainda Já que eu estou no último dia, né? Temos uma chave Que chave é essa? Não sei Ih, está faltando roda sim Está faltando roda Está faltando a chave do carro, né? Obviamente O banque de gasolina está vazio Não, a chave está ali, cara Ok Está faltando roda Está faltando quanto? Uma roda Gasolina Tá, vou dropar esse pé de cabra E sabe o que eu gostei no jogo? O jogo não tem bugs, né? Vocês viram? Chave do carro Ah, essa é a chave do carro? Caraca Nice demais, hein, cara A chave do carro está aqui também, ó Ah, a chave do carro Será que ela abre aqui? Deixa eu ver Não, não abre É a chave do carro mesmo Achei que era a chave do capô ali Mas não É porque já tem uma chave lá perto do volante, né? Mas enfim Isso aqui é o quê? Carregador de bateria Eu preciso carregar a bateria A bateria que está lá atrás, né? Eu vi a bateria lá atrás, lá Tá, vou deixar isso aqui também Ok, guys E a faca até agora eu não sei pra quem Cabe isso aqui com a faca? Não Cabe com a faca, mano Caraca, nunca ia saber na minha vida, cara Nossa, nunca ia saber na minha vida, cara Ah, no carro eu só preciso da bateria Preciso de uma bateria Que está descarregada Mas eu sei onde ela está Caraca, mano Várias coisas aqui, hein Nice Ainda estou achando Que eu vou precisar do pé de cabra, não? Em algum lugar? Dropar essa faca, vai Dropar essa faca E ficar com o pé de cabra Só o cara lá O cara lá Vem aqui, querido Vem aqui, querido Será que tem uma chave com ele? Deixa eu ver Ah, tem aquele bicho lá embaixo, hein Hum, vou nem desperdiçar bala Não, calma Calma, calma, calma Calma, vamos fazer o seguinte, ó Dropa o pé de cabra Tem aquele bicho lá embaixo Ih, cadê ele? Ah, eu disse isso aqui, né Calma, vem, querido Vem Toma Caraca Caraca, o cara não Meu Deus, o cara não morre com esse tanto de tiro Que eu dei nele Que que é isso? Que que é isso, querido? Querido Queridão 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 Oh my gosh Tem mais uma porta trancada ali, ó Caraca, ele não morre com esse tanto de tiro Que eu dei nele, gente Será que essas balas não são pra ele, cara? Caraca Eu dei 50 tiros no cara, velho Aqui dá pra quebrar? Não, não dá O mecanismo lá, ó Cara, eu vou usar isso aqui naquele Ah Ah Ha, ha, ha É de brincadeira, né Se ele vier aqui, eu vou ter que atirar Se ele vier aqui, eu vou ter que atirar Se ele vier aqui, eu vou ter que atirar Gente, o cara não morre, velho O cara não morre Vem, querido Meu Deus Tem que testar possibilidades, né, pessoal Por isso que eu tô testando Tá, talvez aquele bicho lá no sótão morra, né No sótão, lá no porão, morra Caraca, velho Deixa eu ver se esse bicho aqui morre Cadê o bicho? Não está aqui Graças a Deus Tá, o bicho não está Meu Deus Acho que o bicho fica andando no duto, hein Eu acho que o bicho fica andando no duto Tá vendo que tem uns buracos ali na parede? Eu acho que o bicho fica bem andando ali dentro Ai, meu Deus Acho que ele tá andando ali, ó Outro galão de gasolina, né Porque a gente precisa de dois galões Eu acho Caraca, a casa do cara é muito grande, cara Só que a casa dele é grande pra baixo, cara A casa dele é grande pra baixo É tudo embaixo da terra Ele cria uma criatura esquisita aqui, né Gente, é muita porta sem sentido Ah, Léo, por que... Ah lá, 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 lá É possível que você não morreu Cara, eles são muito fortes, cara Vem, querido Vem, tem mais duas balas pra você aqui Vem Uma coisa feia Errei Não morre Meu Deus, ele não morre Ele não morre Ele não morre Já era, Léozitos Corre Essa porta Ele sai de dentro Um buraco na parede, gente Ele não morre Meu Deus Aqui eu posso fazer aqui Preciso encontrar um carregador de bateria Tá, aqui eu ponho o carregador de bateria Aham E aqui deve ser a bateria, né Tá, é aqui que eu tenho que trazer a bateria pra carregar Meu Deus Oh my God Tem outro pé de cabra aqui Não dá pra pegar, né Não preciso também Caraca, velho Ah, os galões de gasolina eu vou precisar de todos, né Nossa, munição, munição Deixa eu ver, e agora? Carrega Cara, eles não morrem Pra que que serve Pra que que serve A arma se eles não morrem? Pra mim se torna um pouco inútil essa arma, cara A não ser que eu tenha que atirar em algum lugar específico Eu tenho outro gerador aqui Vamos testar se é dois galões que eu vou precisar Pra fazer duzentos Eu acho que é, tá Se eu bem me lembro do primeiro jogo São dois galões São dois galões Caraca Cada lugar que tiver duzentos ml Eu vou precisar de dois galões Então tem muito galão pra pegar, hein Pô, deve ser da hora Jogar esse jogo aqui multiplayer, cara Porque no multiplayer Cada um vai fazendo uma parada Tá ligado? Ah, que susto do caramba Agora eu tomei, hein Agora eu tomei Morre, bicho do caramba Gente Ele não morre Ele não morre Meu Deus Meu Deus Corre, leuzinhos Ai, meu Deus Tô preso Ai, caraca Calma Calma Calma, 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 calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma Caraca O bicho não Para de me perseguir É mais de um? É mais de um? Meu Deus É mais de um? Mano É mais de um bicho Eu acho É mais de um Nossa Tem um monte Meu Deus Tô muito ferrado Roubado, hein Roubado Roubado Ai, leu Você tá chorando Para de chorar Caraca Meu querido É muito bicho, cara Gente, eu me perdi já Me perdi O medo fez eu me perder Tá Oh my gosh Tem mais um galão lá Caraca Sai, bicho De corona Sai, sai Peguei o galão Peguei o galão A bateria Não Gente, aqui é outro lugar, né Esse bicho saiu daqui de dentro Tem uma bateria Mas não é a bateria que eu preciso Ok Eu já tinha passado Aparentemente Trancado Tijolo Tá, aqui foi de onde eu vim Perfeito Vamos ver se a gente enche Pelo menos esse Coisa aqui de baixo, né Caraca Os bicho Os bicho dropa do nada Velho Ah, tô preso Mano Tô cercado Oh my gosh Corre, leu Gente, só mais de um Brincado Que sala é essa Tem mais um galão Ah, eu acho que dá pra eu empurrar o armário Caraca Como é que eu vou empurrar o armário Porque esses bichos atrás de mim Entram no armário Entra aqui Entra aqui Entra aqui Com sorte ele não me tira daqui, né Com sorte ele não me tira daqui Tem uma passagem naquela parede lá Não vai sair, né, querido Olha só Cara, as mecânicas do jogo são muito boas Desenvolvedor desse jogo, se eu não me engano É o mesmo daquele jogo Captive, né Que eu trouxe pra vocês aqui uma vez Que é parecido com Outlast, cara Não sei se vocês lembram O sujeito passou por uma transformação Muito diferente dos demais É maior e mais forte do que pensávamos Alguns tumores amarelados também cresceram Ok Inventário completo Tem um negócio ali que eu acho que é pra carregar a bateria, cara Será que o sujeito que eles estão falando É o sujeito... É aqueles bichos ali, cara? Olha, tem um lugar pra... Ih, caraca Pulei sem querer, hein Ah, que eu vim pra aquela parte de baixo Onde eu tava? Não, né É naquela parte de baixo Mas é outro lugar Eu acho Tem mais gasolina Ok, vamos dar uma bisoiada aqui Tem um pneu do carro Aqui com certeza eu preciso... Ah, não Machado Pneu do carro Isso Gente, tem alguma coisa lá embaixo Aquela peça Nossa, aqui eu vou pegar Pra passar a arma Oh, meu Deus Oh, my God Corre, leuzitos Gente, o que é aquilo? Oh, my God Oh, my God Corre, leuzitos Corre, leuzitos Corre, leuzitos Sem olhar pra trás Só corre Só corre Que você não vai... Ah, a escada quebrou Nossa, que legal Nossa, eu tô muito ferrado Eu vou ter que lutar contra esse bicho, cara Caraca, o que é isso? É uma boss fight? O que é isso? Mano Eu não sei nem onde que eu deixei minha arma Caraca Caraca, velho E se eu entrar no buraco dele, cara? Corre, leuzitos Tem um martelo nele Tem um martelo nele Impressão minha Gente, não dá pra me dropar Calma Ai, caramba Calma Calma Vocês vão ter que acertar nos olhos, né? Tem um martelo O martelo tá nele Caraca, tem até boss fight, velho Caraca, me taca tipo um... Calma Eu tenho que acertar em qualquer lugar, né? Sulta Sulta Caraca O bicho arrancou minha cabeça, velho Por essa eu não esperava, tá? Você quer tentar novamente? Não Caraca, mano Tá insano isso daqui, hein? Bom, meus amigos Então tá aí Tá conferindo aí pela primeira vez aí Grandmaster 2, tá? O joguinho tá bacana, cara Tá bacana, tá? É... Como eu falei pra vocês Eu não completei um Então talvez seria mais interessante Eu completar primeiro um E eu acho que esses jogos aqui Também são sequências do NoHash Se eu tiver errado Comenta aí Então tem o NoHash Grandmaster 1 E o Grandmaster 2 Então acho que seria melhor Completar nessa sequência aí Mas se vocês quiserem ver Vocês vão ter que deixar muito like no vídeo E muito comentário O vídeo vai ter que ir muito bem De visualizações E eu trago pra vocês Mais um vídeo aí Tentando completar o jogo, tá? Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Grande abraço Pra todos vocês Falou, valeu Tchau